Música Olá malta, bem vindos a mais um vídeo no canal Eu adoro que sempre que eu faço isto as mãos cheiam do frame Eu sou a Flying Fox e finalmente estou de volta Como muitos de vocês que seguem o canal já devem saber Eu dia 18 de janeiro testei positivo para a Covid E passei um bocadinho mal, não só tive dores de cabeça, dores de costas Não tive febre, mas senti falta de ar E porquê que eu estou a dizer isto aqui no vídeo? Porque acho que é importante, dada a situação atual do nosso país Tenham cuidado, não saiam de casa Vocês não se estão a pôr em risco só a vocês Estão a pôr em risco toda a comunidade e as pessoas que vivem com vocês Portanto, tenham cuidado Eu já estou melhor e quero agradecer a toda a gente que me mandou mensagens A desejar as melhoras e a perguntar como é que eu estava Aos meus colegas todos com canais de Youtube Queria agradecer muito a eles todos por o apoio e pelo carinho que me deram E pronto, cá estamos! Bem, eu tinha planeado, a seguir aos meus anos, que foi dia 15 de janeiro Fazer um unboxing dos pops que recebi Eu não consegui estar com amigos meus, mas eles enviaram-me para casa E isso é brutal, ou seja, eu acabei por... estava doente, mas ia recebendo prendinhas em casa Portanto, foi muito fixe E eu queria-vos mostrar aquilo que eu recebi Este vídeo vai ser temático Todos os pops que eu recebi neste vídeo são da Disney E depois o próximo vídeo que eu vou gravar vai ser de outro tema De pops que eu recebi desse tema Qual será? Para começar, eu recebi dois pops que me foram enviados pela Patrícia e pelo João Eu não sei se vocês se lembram, eu já falei deles Eles foram aqueles que me trouxeram a Isma quando estiveram em Paris E desta vez eles me mandaram dois pops que também estavam na minha wishlist E que eu queria muito Vamos a isso? Para o primeiro pop que eles me deram É o primeiro pop que eu tenho desta coleção Eu quero muito fazer É uma das coleções da Disney que eu queria fazer Eu sei que alguns já vão ser difíceis de encontrar Mas eles ofereceram um muito fofinho Que é um Baby Hércules Não sei se vocês conseguem ver bem a caixinha Eu voltei a pôr os pops na rodinha para vocês verem Portanto, nós vamos ter isso hoje Porque eu tive várias pessoas a mandarem mensagem e a dizer Põe os pops a rodar na rodinha E eu já arranjei um sistema para não depender tanto da luz solar Porque o problema era que eu tinha que correr para a janela E depois voltar a pôr o pop no sítio para apanhar luz Portanto, eu vou-vos mostrar este pop de mais perto Temos aqui um Baby Hércules super fofinho Eu adoro o Promenor do Raio Ele é mesmo, mesmo adorável Eu acho que agora o que me fazia feliz era ter um Baby Pegasus Porque ele é mesmo muito, muito querido É super fofinho Eu acho que os pops do Hércules estão brutais Especialmente, tipo, os Eus O pop da Megara Que eu adoro A seguir à Mulan é a minha personagem feminina favorita E o pop do Hércules montado no Pegasus Awesome Portanto, muito obrigada Ele é mesmo muito, muito fofinho O próximo pop que eles me deram Eles não falham nisto E foram eles também que me deram outro pop desta coleção E a minha coleção da Mulan está mesmo, mesmo quase no fim É o Mushuco Cricket A versão pequenina Porque eu depois também tenho o Mushu 10 Inch Que tem o Cricket na mão Ele é mesmo muito, muito fofinho Aqui está a caixa Neste momento eu acho que só me falta o Shang E a Mulan com a espada Sendo que, ok Eu não tenho assim grande vontade de colecionar a Mulan Toda brilhante Acho que é assim E a Mulan nada E aquele Mushuco que é dourado Do género Se eu os encontrar Tudo bem Se for a um preço razoável Tudo bem Mas não é a prioridade Portanto, com este Com o Shang e com a Mulan com a espada Para mim, ficamos por aí So cute Acho que é uma parceria super gira A diferença de tamanho é só adorável E é assim o meu primeiro pop minúsculo Eu acho mesmo, mesmo, mesmo super cute Acho que o pop está super giro E o conjunto é adorável Eu sou uma dupla muito, muito fixe Muito engraçada Apesar do Cricket não falar Eu acho que eles têm uma dinâmica muito divertida Eu adoro a Mulan Portanto, pops da Mulan venham sempre Não é? O outro pop que eu tenho para vos mostrar É um pop muito especial Que eu já queria muito E que foi a minha amiga Mónica dos Estados Unidos Que me enviou E tipo, eu adoro este pop É brutal Eu acho que o Gonçalo, no canal dele Já mostrou este pop E eu, desde o momento em que o vi no canal dele Pensei Eu tenho que arranjar este pop Thoughts? O que é que acham que é? É que, tipo Eu gostava de ter guardado para abrir com vocês Mas eu tinha que abrir qualquer coisa no meu aniversário, não é? Então não resisti Temos um shoe riding panda Tipo, é tão fixe este pop Sou eu a única que acho isto Eu não posso ser a única que acho isto É que eu acho Acho que da coleção da Mulan É, sem dúvida O pop mais fixe Mais diferente Mais engraçado Mais tudo Eu acho mesmo, mesmo querido Ele é da convenção Da primavera de 2021 2021? 2020 Já me estão a antecipar E não sei o que é que vai sair na convenção de 2021 E é mesmo, mesmo super giro Eu acho que é um pop brutal Eu vou tirá-lo da caixa Ele é mesmo muito, muito fofo Ai, não se aguenta Não aguento O promenor está, tipo, genial Genial Para já porque é um pop de um panda Eu adoro pandas É muito, muito giro Adoro o promenor dele vir com o scroll na mão O muxu, tipo, a agarrar os pauzinhos da marioneta Acho que está mesmo qualquer coisa de extraordinário E acho que é, tipo, daqueles pops Que faz sentido ser um pop de uma convenção Porque eu às vezes vejo coisas que penso Ok, puseram isto a brilhar Nice Mas isto, tipo, não é muito diferente do pop normal A única coisa é que brilha E eu não sou muito fã Tipo, não acho que isso seja um pop que mereça ser um pop de uma convenção Mas é só a minha opinião E eu acho que é fixe é lançar estas edições Tipo, de pops que as pessoas não estão à espera E que são, tipo, únicos naquela coleção Eu acho super fixe Iiii Para terminar, eu tenho um unboxing Eu este pop só recebi esta semana Portanto, deixei-o fechado Porque pensei, vou gravar um vídeo Não vale a pena estar a Abril Faço o unboxing com vocês Foi uma coisa que eu encomendei da Verineco E que eu já não estava à espera que viesse Portanto, eu vou fazer um unboxing A Maria Luisa não está aqui no meu quarto Não estamos a evitar, tipo, o contacto mesmo estes dias Apesar de eu já ter tido alta E já poder circular livremente Combinámos ficar mais uns dias assim Portanto, sou eu que o vou fazer Lá vou eu abrir caixas Que saudades que eu tinha disto Vamos lá ver Por acaso estou bem ansiosa Vocês vão vê-lo primeiro Eu não sei se... Peraí Eu não sei se a caixa está virada para a frente Ah, está de costas, né? Ok Mas vocês já estão a ver o que é que é E o tubo é, tipo, ansiosa Porque eu acho tão lindo É pesado Oh my God É bué giro É bué giro É muito, muito lindo Oh my God How cool is he? Opa, que fixe Tipo, é incrível Eu... Bem, eu comprei este pop Não necessariamente porque eu quisesse fazer a coleção do Mowgli Do Livro da Selva, aliás Mas porque eu quero fazer a coleção de vilões E então eu acho que a K tinha que estar aqui E como dificilmente eu vou arranjar a K old school Vou deixar aqui uma foto Como dificilmente eu vou arranjar a K old school Eu achei que este pop estava muito giro Acaba por ser um movie moment Apesar de não ser uma caixa disso Mas no fundo isto é um momento E eu acho que está tipo brutal E depois outra coisa Eles lançaram este pop na Very Neco E eu nunca tive nenhum pop exclusivo da Very Neco Já encomendei outras coisas da loja Tenho o Stitch que eu mostrei já no outro vídeo Mas eu acho o Stick da Very Neco tão giro Eu não sei se isto dá para focar Mas eu acho o Stick da Very Neco tão giro, tão giro, tão giro Acho mesmo adorável É tipo um gatinho de cor rosa brilhante E acho que está super fixe Oh meu Deus, está tipo adorável Eu não aguento Está tão fixe, olha lá os olhos dela Está super, super giro Para quem não sabe Eu tenho um pavor gigante de cobras É a mesma coisa que eu tenho mais receio E eu sei que uma pessoa que é bióloga E que trabalha nos trópicos Estar a dizer que tem medo de cobras É um bocadinho tonto Mas a verdade é que eu tenho E normalmente tudo que é bonequinhos de cobras Eu dispenso Mas não podia perder isto Porque eu acho que está mesmo, mesmo incrível Confesso que estou um bocadinho arrepiada Mas acho que está mesmo super, super fixe E pronto, malta Por hoje era isto Eu queria também alertar-vos para Malta que está a seguir Que está a colecionar pops Adicionem-se ao grupo que eu vou deixar na descrição Que é o grupo mais antigo de colecionadores de Funko Pops cá em Portugal É o Funko Pop The Original E adicionem-se a esse grupo Porque tem imensas coisas giras As pessoas partilham as suas coleções Tiram dúvidas E eu acho que vale super a pena Estarem nesse grupo Para além disso Sigam os canais de Youtube Que eu vou deixar aqui na descrição Que é a malta cá em Portugal Que faz coleção de pops E que normalmente também costumam fazer lives super divertidos no Instagram Onde a malta vai lá dar opiniões sobre os pops mais recentes que saíram E assim vocês estão sempre atualizados e conseguem ter as coisas quando elas saem E não as perdem Não perdem os exclusivos Por hoje é tudo No próximo vídeo vamos ter outro tema Que eu também recebi bastante no meu aniversário Eu estou agora a reorganizar a minha estante E quando tiver assim novidades de setups Eu vou publicando na minha página de Instagram Que vou deixar aqui o nome E quero mesmo agradecer a toda a gente pelo carinho, pelo apoio Pelo as pessoas que me mandaram mensagem a dizer que tinham saudades dos vídeos Eu fico muito contente E pronto, acho que é tudo malta Beijinhos, até à próxima Tchau, tchau